Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô aqui na minha conta principal e, bom, a gente vai fazer um vídeo sobre algo que talvez vocês não saibam e é muito importante, tá galera? É uma coisa extremamente... Obrigado. É uma coisa extremamente importante que impacta diretamente nas coisas do... no futuro da conta, né? Digamos assim. Por quê? Porque é algo que muda totalmente o que você tem, tá? Muda, muda, muda totalmente. Que é, né? As armaduras, galera. Como vocês sabem, eu foquei em deixar a minha armadura no máximo aqui, a do... a do lagarto, né? Por que eu fiz isso? Por causa, né? Após atingir o nível máximo, a duração de paredão de ar será infinita, né? Eu falei, nossa, legal, infinito, brabo! Mas não foi bem assim, né? Então, depois disso a gente pensa um pouco e pode pegar, tipo, uma armadura nova, uma nova armadura, né? Por exemplo aqui, a gente pode colocar uma armadura, a armadura do Milo, que a cada ataque básico vai infligir uma camada de agulha escarlate. Pra quem não sabe, o Milo, quando ele atinge 15, né? 15 camada de agulha escarlate, é insta-kill, ou seja, é muito dano. Isso é muito bom, tá? E eu uso bastante ele, tá? Eu uso bastante o Milo ultimamente. Também temos a armadura aqui, por exemplo, do... do Mu, né? Que após atingir o nível máximo, a duração da muralha de cristal será estendida até 8 segundos, né? A muralha de cristal, que antes demorava... acho que é 5 segundos, né? 5 segundos vai durar mais 3 segundos, né? E isso é bastante importante também. Ou então, também temos aqui o Doku, né? O Doku, que no nível máximo da armadura, o efeito de regeneração contínua devido a perdida habilidade de rejuvenescimento será dobrado e em cada combate a estabilidade só pode ser acionada duas vezes, né? Ou seja, ele vai regenerar muito mais. Ele vai ficar extremamente tanque, né? Então, temos várias habilidades aí, que são extremamente quebradas, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, o Asterion, né? A habilidade do Asterion, que deixa os personagens imunes a efeitos de confundir, encantar e silenciar. Que é muito bom também. Então, a gente pode, né? Ter feito caquinha na hora da armadura, ter focado em uma armadura pra platinar e ela não ter sido a melhor, né? E agora eu posso ensinar vocês a escolher a melhor, tá? A mudar isso. Lembrando, galera, que tá rolando um sorteio de 100 dólares oferecido pela Aptoide, tá? Então, é muito simples participar. Basta você baixar a versão da Aptoide do jogo, né? E fazer o passo a passo, tá? Tem um link aí na descrição do vídeo. Dê uma olhadinha lá e vocês vão gostar pra caramba. Beleza? Então, vamos lá, tá? Todo mês, todo mês, né? Quando você faz a... A missão aqui mensal, tá? Todo mês. Nos 100 pontos você ganha isso aqui. Que é caixa opcional de troca de armadura, tá? E nele vem a troca de constelação e a troca de armadura, tá? Então, você vem aqui, pode procurar. Você provavelmente deve ter algum, se você já é antigo no jogo. E aqui tá a troca de armadura. Vou pegar um desse. Tá? Aqui a troca de armadura, né? E quando a gente utilizar, a gente pode simplesmente pegar uma armadura que já está platinada, tá? E passar pra alguém que a armadura não está platinada. Por exemplo, ah, vamos colocar aqui no Milo pra causar bastante dano. E aí a gente vai trocar, tá? A armadura do Milo. A armadura do Misty. O nível da armadura do Misty vai passar pra do Milo. E o nível da armadura do Milo vai passar pra do Misty. Ou seja, a armadura do Milo vai ficar nível 30. E a do Misty vai ficar nível 10. Beleza? É muito simples. Aqui dá pra ver a pré-visualização. E aí trocou. A gente trocou. O escorpião ficou com nível 30. E o lagarto ficou com nível 10. E aí eu posso confirmar. E aí as armaduras vão estar trocadas. Isso é muito legal. Caso vocês não saibam, não sabiam disso. Agora vocês sabem. E aproveitem. Isso aí pode ajudar demais. Porém, tem que saber quais as armaduras são boas realmente pra upar. Tá? Então é isso. Muito obrigado. E... Não, não vou. Vou continuar gravando. Tá? Ó. Cancelei aqui pra não usar. E aí eu tenho que passar essas fases, né? Então eu tô travado na 1720. Na verdade eu nem tento passar ela. Eu tô usando um time full aleatório aqui. Olha o milo. Olha o milo. Olha o milo tanto de dano que ele dá. Entendeu? Pronto. Passamos aí tranquilamente. É porque eu não gosto mesmo de ficar fazendo fase. Acho chato. Olha aqui, ó. O cara acabou de perguntar, ó. Essa parede do Misty com duração infinita vai ficar curando infinitamente? Mas tudo isso, porque eu me confundi aqui, ó. Falei, aqui. Tá? Então, é isso aqui, ó. A gente passou mais uma fase, completou mais uma missãozinha. Acho que eu vou depois focar em passar as fases, né? Que eu tô precisando. Acho que eu já fiz aqui o X10, né? Pronto. Olha o It legal. Vou pegar as missões. Eu tenho que gravar sobre o evento de Natal. Deixa eu botar logo isso aqui, porque eu não sei quanto tempo mais eu vou ter. Natal tá chegando. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau.